Sambar, dançar, é movimentar o corpo de uma forma muito completa. Movimentar, gente, movimentar o corpo é o sinal de que você está vivo. Tudo o que está vivo se movimenta. E a gente precisa, todo mundo sabe, qualquer especialista de qualquer área da saúde vai falar para você que se você não tiver o hábito de se movimentar, de colocar o seu corpo sempre em movimento, a sua qualidade de vida vai ser uma e se você tiver esse hábito, se você desenvolver esse hábito de ter o movimento como parte da sua rotina, a sua qualidade de vida vai ser outra. E no caso da dança, como que ela te ajuda nesse desenvolvimento da sua saúde física? Eu falo que é uma forma muito completa de movimentação corporal porque ela desenvolve tanto a sua coordenação motora como a sua coordenação rítmica mexe com a sua musculatura, mexe com as suas articulações, mexe com todas as partes do seu corpo de forma consciente, ok? E movimenta o seu corpo, que eu falo como um todo. Você, quando dança, você mexe o tronco, você mexe a bacia, você mexe as pernas, você mexe os braços, você mexe a sua cabeça, você mexe as suas articulações, você mexe o seu corpo inteiro. Pensa no samba, que é uma dança que tem a ginga, o ato de gingar como sendo a sua principal característica. Gingar, gente, é mexer as articulações, é trabalhar as suas articulações de uma forma tão completa para você desenvolver os movimentos da sua bacia, do seu tronco, das suas pernas, dos seus braços. Quando você dança, você mexe bumbum, você mexe perna, você mexe as coisas, tudo isso ajuda o quê? Tonificar a tua musculatura.